Música Meu nome é Lina Tiqueira, tenho 32 anos, moro em Campinas e sou profissional de educação física. Eu comecei a treinar, eu tinha 15 anos e eu tinha complexo de magreza, na verdade. Pode não parecer. Eu tinha complexo de magreza, então eu comecei a ter alguns distúrbios, assim, de não querer me alimentar corretamente. Daí a minha mãe, não, vamos procurar fazer uma academia. E aí eu transferi isso pra academia, me apaixonei desde então. Então com 15 anos já comecei a treinar e sou apaixonada até hoje. Eu trabalhava em salão de beleza, né? Então eu já tinha uma profissão pré-destinada, digamos assim, pela minha família ter um histórico, né? Que a minha tia tem salão de beleza e tudo mais. Então eu decidi fazer a educação física por amar o esporte e eu queria aprender mais, eu queria poder transferir aquela minha paixão em forma de profissão. Então eu falei, não, eu quero fazer a educação física. E foi pela essa paixão mesmo pela musculação. Demorou algum tempinho pra eu fazer, eu não fiz logo com 18 anos, quando a gente encerra o ensino médio, né? Porque como eu venho de uma família humilde, tinha algumas prioridades e eu queria ali construir algumas coisas, queria comprar meu primeiro carro. Então eu esperei um pouquinho pra fazer a faculdade. Quando eu decidi fazer a educação física, não foi tão aceito assim pela minha família, porque, como eu disse, eu tinha um histórico, já tinha uma profissão, eu tinha praticamente um salão de beleza pra eu seguir a minha vida. E eu simplesmente falei que não, que eu não queria aquilo que eu queria fazer a educação física, porque era aquilo que eu amava fazer, que eu gostava de treinar, eu era apaixonada pela musculação. Então eu não tive, de princípio, o apoio da minha família. Na verdade, eu acredito que eles foram apoiar depois que eles perceberam que realmente deu certo, né? Que eu fazia aquilo com muito amor e que eu tinha um retorno financeiro, porque como a gente vem de uma família humilde, a preocupação era Filha, mas será que isso vai te dar um retorno? Será que você vai conseguir, né? Existe esse preconceito com o profissional de educação física. Eu acordava às quatro da manhã, fazia cardio das quatro e meia até cinco e meia, porque às seis horas da manhã eu pegava a van. Eu morava em Limeira, então eu estudava em Araras, fazia esse trajeto de van. Estudava de manhã, a van parava direto no salão, então eu saía meio de vinte da faculdade, vinha comendo a marmita na van, com aqueles olhares de todo mundo do lado, tipo... E aí, não, eu vinha comendo a marmita no trajeto até Limeira, que era pertinho também, não era longe, porque uma hora eu entrava no salão. E aí eu ficava no salão até as nove horas da noite, até as vinte e uma horas. Então eu trabalhava no salão pra conseguir pagar minha faculdade, daí saía às vinte e uma horas, se eu quisesse treinar musculação, tinha que ser nesse horário. Então eu subia direto pra academia, que a academia fechava às dez. Então eu tinha das nove às dez pra treinar, pra sair da academia às dez, a tudo a pé, tudo a pé, chegar em casa, fazer toda a lição de casa da faculdade, todos os estudos, pra no outro dia, quatro e meia da manhã, já tá fazendo cardio novamente. Já sofri muito preconceito por ser mulher na minha profissão, principalmente quando você... eu dava aula de personal, né? Então eu percebia que nós mulheres, nós temos uma luta diária, né? Uma luta diária e que a gente busca o nosso espaço, busca nos mostrar como profissional e não só como um pedaço de músculo, né? Um pedaço de carne, digamos assim, porque... ah, personal, mulher, bonita, treina, tem um corpão, aí já tem aquele olhar, sabe? Até da procura mesmo, às vezes vinha um público masculino, por exemplo, acho que foi até a... o meu... a minha chavinha pra virar e trabalhar mais com o público feminino, porque vinha com esse tal preconceito. Se você colocasse uma profissional mulher e um profissional homem de educação física, sempre o homem era mais valorizado. Então a nossa busca era... a minha busca, né? Era por mostrar que eu... sim, eu era uma profissional, que eu tava ali querendo o meu espaço, queria mostrar o meu trabalho, independente do meu corpo, independente se eu era mulher. Que eu tinha a credibilidade, que eu tinha o conteúdo, né? O fator profissional pra estar passando. E não era só mostrar que eu treinava, que eu tinha um corpão. A minha ideia nunca foi essa, desde o princípio, desde o princípio. Mas infelizmente, pelo caminho, vão ter críticas, vão ter pessoas apontando o dedo, vão ter julgamentos, né? E aí é você saber se posicionar e falar, não, é essa linha que eu quero seguir, é esse meu trabalho. E eu não vou parar até eu conseguir mostrar isso pras pessoas. A minha maior motivação no meu trabalho é saber que nem que seja 1%. Que seja uma sementinha ali que eu plantei, naquela pessoa que chegou até mim, seja de forma gratuita, pelo Instagram, pelo YouTube, seja alunos, né? Porque eu enxergo todas as pessoas que me acompanham e consomem de alguma forma o meu trabalho, eu enxergo isso como que faz parte do meu time, digamos assim. Eu não separo. Ah, essa aqui são as alunas, essa daqui fazem parte do grupo. Enfim, eu enxergo como um todo. Então a minha maior motivação é saber que aquela pessoa, que ela tá ali me acompanhando, nem que seja vendo um vídeo meu, vendo a minha rotina, que eu consiga plantar a sementinha de que o caminho é esse. Evoluir como um todo, ele começa da dose ali de autocuidado. Porque você treinar, você se alimentar bem, ela é uma dose de autocuidado. E o ser humano vive tão no mundo automático, né? Nós vivemos, a maioria das pessoas vivem no mundo automático, que às vezes se esquece de ter aquele momento consigo mesma. E o meu trabalho, ele tá totalmente ligado a essa parte, a você parar, a você ir na academia, a você fazer um treino, você olhar pra você, você cuidar de você. E quando a gente fala da transformação, ela não começa só no físico, né? Ela começa de dentro pra fora, ela começa no mental. É você se olhar diferente, é você se amar. Então a minha maior motivação, ela tá ligada nisso. A fazer você enxergar o melhor que há dentro de você. E tudo começa por um processo, né? Às vezes a pessoa me procura, ela não treina, ou ela não tem, consegue ter uma frequência. Mas conforme ela vai se dando essa oportunidade, ela vai começando, ela se apaixona de uma certa forma que vira o estilo de vida. Então a motivação começa desde aquela sementinha plantada, sabe? Poder, tipo, transformar mesmo. E quando eu falo transformar vidas, é porque posso provar, né? Nós podemos provar que os feedbacks são incríveis, de você saber que um simples bom dia, às vezes que você fala ali no seu Instagram, ou uma simples palavra de motivação, você pode ali estar mudando a vida de alguém. Pode começar, começou a plantar a sementinha na vida de alguém. Então acho que a minha maior motivação é nisso. É poder, tipo, mudar, né? Poder mudar e transformar a vida de qualquer pessoa que se aproxima de mim e que tenha um contato com o meu trabalho. Então o desistir nunca fez parte, mas já tive vários questionamentos. Questionamentos, será que é isso mesmo? E aí, conforme eu... Ao mesmo tempo que eu já jogava, perguntava para o universo, será que é isso mesmo? As respostas eram ali diárias, e eu sabia que a minha hora ia chegar. Então eu coloquei firme no meu propósito, eu tinha certeza que eu ia dar certo, e eu sabia que era questão de tempo, porque existe um processo na nossa carreira, né? Hoje eu consigo trabalhar do escritório da minha casa, trabalhar, ter alunas em mais de 15 países, em ter seguidores e inscritos, pessoas que me acompanham, e consigo ser uma autoridade dentro da minha profissão. Mas nem sempre foi assim, foi um caminho construído. Foi um caminho ali de degrauzinho, de você mostrar, de você com humildade, sem passar por cima de ninguém. Sempre fiz o meu trabalho certo pelo certo, sempre fui muito honesta, isso eu devo à base familiar que eu tive. Então, eu sabia que essa hora ia chegar, então eu desisti e nunca fez parte. Falei, não, vai chegar, minha hora vai chegar. Pode demorar o tempo que for, uma vida toda, mas ela vai chegar. E eu fico muito feliz em saber que eu vou ter uma estrutura, saber que eu vou conseguir aproximar a empresa do público, aproximar os atletas do público. Eu quero levar o meu conhecimento, levar o meu conteúdo e fazer essa conexão de todo o time, de toda a integral com o público que nos acompanha. Levar esse conhecimento, levar o entretenimento e levar a musculação para todo mundo que está aqui no canal. Nunca desista dos seus sonhos, porque quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e ver que toda a tua história, toda a trajetória e toda a caminhada valeu a pena cada cicatriz. Eu sou a Lina Tiqueira e eu sou a Integral Médica.